Agora sim. Olá amigos, TV Cidade, programa Tribuna do Povo, com vocês o amigo Serginho Bonavides. Estou aqui em São Vicente com a minha querida amiga Simone, que vai fazer uma festa nordestina, na verdade festa do norte, com o pessoal do Nordeste, o pessoal do Sul, o pessoal de São Paulo, do interior, aqui no Clube de São Vicente. Simone, que dia será essa festa? Vai ser dia 7 de maio, é para o pessoal do Pará, do Amazonas, para quem está acostumado a comer o atacacá, o açaí, o vatapá, o arroz paraense, vai ter aqui dia 7. Só que é só sobre reserva, temos poucas reservas. Exatamente. Vem para cá. Nós estamos gravando, eu vou colocar no site TV Cidade, também vai estar no site dela, vai estar no Instagram dela também, e a gente vai divulgando para vocês esse grande evento, que com certeza teremos muitas surpresas. vai ter show, vai ter açaí, vai ter o tacacá, que ela falou que é famoso lá, vai ter muita coisa gostosa. E tem o cupuaçu no final também, tem os doces. No final vai ter também uma dança de caribó. Que legal, vai ser sensacional. Dia 7? Dia 7, do meio dia até as 7 horas da noite. Então está chegando, reserve o seu convite, que já foram vendidos mais de 100 ingressos. Vamos lá? TV Cidade, programa Tribuna do Povo, valeu!